Música Salve, salve galerinha aqui com o tio meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazume Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar com a nossa terceira temporada do duelo dos inscritos Só liberando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei Vai no canal secundário lá galera, tá na descrição do vídeo, aqui tem os links na descrição do vídeo, você vai ajudar bastante E sem mais delongas galera, vamos finalmente para o décimo sexto jogo dessa terceira temporada do duelo dos inscritos Ou seja, o último jogo da fase de grupo No próximo jogo a gente já vai começar as oitavas de finais Passou rápido né, tá passando rápido essa terceira temporada, jogos muito bons, jogos muito legais E antes de começar a partida de apresentar o time pra vocês hoje Eu quero desejar um feliz aniversário pro meu filho Enzo galera É meu filho Enzo que tá fazendo aniversário agora dia 14 Nesse sábado ele tá completando 5 aninhos meu filho Papai tá desejando um feliz aniversário pra você Papai te ama muito do fundo do coração do papai Pode contar com o papai pra tudo que você precisar E hoje a gente vai fazer uma festinha pra ele, uma festinha simples Porque né, a gente não tem muita condição e vai fazer uma festinha simples pra ele Espero que ele goste bastante Então é isso aí, o recadinho que eu queria dar pro meu filho Feliz aniversário filho Papai te ama muito do fundo do meu coração Papai te ama muito Tá completando 5 aninhos, o nome dele é Enzo galera Deixa o feliz aniversário pra ele aí também, beleza? Então, sem mais delongas vamos apresentar o time de hoje E vamos para... E hoje eu vou jogar com o time do escrito Nicolas José Galera, isso mesmo, vou jogar com o time dele E o nome desse time é Demônios Imperiais E ele vem com... Gorotamano no gol Endo, Kazemaru, Teres e Edgar na defesa No meio de campo ele vem com Kido, Fidio Ele vem com Miyasaka e também com a... Úvida, né? Úvida Ou Reina, né? Tanto faz E no ataque, Rokokó e Ronidio, galera Nossa, foi uma escalação bem legal Por quê? Porque tem... Diferenciou um pouquinho, tá certo? Tem jogadores diferenciados, por exemplo Tem o Gorotamaro que agora no finalzinho da terceira temporada apareceu mais Tem a Úvida, né? Ou a Reina que apareceu pouco Apareceu duas vezes, ou três no máximo Tem o... O Miyasaka, né? Que é a primeira vez que aparece E tem o Rokokó no ataque, velho E o Ronidio também Então tá bem legal o time dele aqui Isso aqui é Demônios Imperiais do escrito Nicolas José E vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o time do Otakus Anime O nome desse time aqui é Imperial Ômega E ele tem Tachimukai no gol Ele tem Tsunami Ele tem o Tobitaka Ele tem o Koguri E o Kabe-yama na defesa No meio de campo ele tem o... O Fubuki, o Kido e o Badapi E no ataque ele tem o Hiroto Toramaru e Goenji Então esse aqui é Imperial Ômega Do Otakus Anime Otakus Anime Espero que seja um jogão Boa sorte para os dois times Lembrando que Essa é a última vaga Para as oitavas de finais Quem ganhar vai para as oitavas E o próximo jogo A gente já entra Nas oitavas de finais Boa sorte aos dois Deixem no comentário O que vocês estão achando Galera, se vocês estão gostando Dessa terceira temporada E sem mais delongas Já vamos começar essa partida Espero que seja mais um jogão Como está sendo Essa terceira temporada Até demais Clica no card galera No canto superior do vídeo Aí vocês vão encontrar Um cardzinho aí É só clicar lá Vai ter bastante opções De vídeo para vocês Assistir Inclusive os vídeos anteriores Assiste aí que está bem legal E vamos fazer a partida rolar Vamos fazer a partida rolar aqui Vamos ver o que a gente vai conseguir Eita Quase corrigou Eu tentei carregar o chute ali Mas não consegui Opa A Rococó já pegou a bola A Rococó já pegou a bola E já vai carregar o chute A Rococó já vai para o ataque E vai mostrar também Que ele também é bom no ataque Velho e vamos lá Explosão X Muito da hora a técnica do Rococó Velho Mão satânica Sarrando E defendeu O Tachimokai defende O chute do Rococó Boa Teres Olha o Teres aí causando Velho Olha o Teres causando Vamos medigar Vamos medigar Ai deu ruim Deu ruim Vai Kazemaru Boa Kazemaru Jutsu clone das sombras Kazemaru Jutsu clone das sombras Do Naruto E vamos aqui para o ataque Agora Vamos aqui para o ataque Com o Edgar Velho Ai 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 Deu ruim Deu ruim Vamos Edgar Excalibur E já vamos Chutar com a Excalibur E já vamos Me dar com a espada De Odin As duas super técnicas Uma atrás da outra Velho Mano Uma combinação Perfeita Velho Excalibur e espada De Odin Mano Deixa aí nos comentários Velho O nome para essa técnica Velho Da combinação E é gol Ele não poderia segurar Porque é muito forte E abre o placar Um para demônios imperiais Do Nicolai José Zero para imperial Ômega Do Otaku Do anime Depois de uma super técnica Combinada Excalibur e espada De Odin Galera Deixa aí nos comentários O nome que vocês dariam Para essa técnica Combinada Entre os dois Velho Fala se não é uma coisa Muito da hora Velho Essas duas técnicas Combinadas Numa partida Velho Show de bola Gostei 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 Vamos Roniju Meu filho E lá vem o Goenge Vai a Tornado Huracão de fogo V2 Velho Eu vou arriscar Level 2 Mano Eu acho que Level 2 É o suficiente Velho Mão demoníaca E foi Boa Gorotamaro Boa Agora a vez do Endo Agora a vez do Endo Vamos Endo Eita Quase Não vem aqui Vamos Endo Meu filho Não tem ninguém Para combinar A jogada com ele Aqui no time Eu vou partir Para o ataque Golpe Gigaton Vamos colocar Pressão no Tachimukai Velho Maô 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 Sarrando Defendeu O Tachimukai Defendeu a técnica doendo Minha bola cai no Goenge Já damos no meio Vamos, vamos, vamos Boa, meu filho Ai, deu ruim Deu ruim Deu ruim Toca, toca, toca Boa, boa, boa Vão no Miyasaka Boa Gostei, gostei, gostei Ai, ai, ai Não Olha Eu tava esperando ali Alguém encostar Mas tá difícil Vai Kazemaru Boa Mal, mal, mal Maldia 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 Tempestade do tigre Agora deu ruim Velho Tempestade do tigre Com força total Velho Vamos lá Vamos tentar defender Essa técnica aí Mão das almas Me defende O Gorotamano no gol É mito, velho Causou aqui agora Ai, ai, ai Tira essa bola daí Pô, velho Você tá me tirando Boa, Teres A gente tem o Teres aqui, velho Pra defender a gente, mano Boa, Teres Agora vamos partir pro ataque Com Kazemaru Vamos Kazemaru Vamos Kazemaru Boa Kazemaru Já vamos fazer Nossa jogada combinada Que vamos tentar chegar O mais próximo possível Do gol, velho Agora É Hariken Furacão E lá vamos com o furacão, velho Maus Mão satânica E defendeu 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 o furacão Também tava bem Tava um pouco longe, né, velho Vamos dar no meio Boa, meu parça Toca lá em cima Vamos tocar pra reina, velho Vamos pra reina Vamos, vamos, vamos Boa, boa Ai, ai Tem muita gente aqui na frente, velho Todo mundo com o TP carregado O jogo tá disputadíssimo aqui, velho Cê é doido, mano Jogo muito truncado, velho Essa terceira temporada Tá da hora, velho Deixa aí nos comentários Cês tão gostando, velho Deixa aí nos comentários Tô adorando fazer, mano Tô achando muito legal Essa terceira temporada Eu vou partir pro ataque com o Roninjo E eu vou partir pro ataque Porque o Koguri vai defender aqui, velho E o Koguri rouba a bola da gente, velho Boa, Edgar Vamos tentar mais uma vez Nossa jogada, velho Excalibur, velho Dessa vez não vai dar pra Usar a espada de Odin Porque o Fidel tá sem TP Excalibur Direto pra frente do gol, velho Mausa rando E defesa O Tadimokai defende Excalibur do Edgar, velho Vai, vai Nossa, o que o Teres tá fazendo ali, meu parça Meu Deus do céu Teres bebeu, velho Vamos, minha saca Vamos, minha saca Ai, 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 ai De novo, velho Agora deu ruim, mano Tem ninguém com o TP cheio, velho Mas se bem que ele também não tá Então pra mim Toca, tira a bola daí Ai, não Ai, você entrega também, né Vamos tentar nossa espada de Odin, velho Agora Espada de Odin Odin Sudo Pressão total no Império Ômega, velho E o Tadimokai vai tentar defender novamente nossa Super Hisatsu Zarrando E defende novamente E ele mostra que não tá pra brincadeira, velho Ah, você não vai chutar não Vamos, Kazemaru Clores juntos da sombra Ah, vai os reis ter que comentar de novo aí nos comentários Ah, não é isso, não é isso Velho, eu sei, mano Eu sei Eu tô tirando uma zoeira, velho Perdemos a bola aqui Boa, boa Boa, boa, boa Boa Eu vou portar aqui com minha saca, velho Vou portar aqui com minha saca E eu vou partir pro ataque com minha saca, velho Vou ter que chutar Vem da Val Eterno Vem da Val Eterno Vem da Val Eterno versus Mão Fantasma E... Defendeu, mano Como que ele defendeu? Como que ele vai estar no Mão Fantasma? Fiquei boladão agora, velho Ai, lá vem o Hiroto Vai digar Ai, deu ruim Big Ben Nossa, o time dos caras também tá apelão aqui, velho Tá vindo com umas técnicas fortíssimas Tá meio longe, velho Eu tenho a esperança de conseguir defender esse chute, velho Mão das Almas versus Big Ben Quem vai se dar melhor? E... É GOOOOOOOL Empata a partida com o Super Hisatsu 1 para Demônios Imperiais do Nicolas José 1 para Imperium Omega do Otakuza Anime Empatadíssima partida Aos 23 dos primeiros tempos 1 a 1, velho O jogo tá com placa muito magro Mas é porque o jogo tá muito difícil, velho Tá bem treta aqui, velho Explosão X Vamos tentar reduzir aqui, velho O TP do Tachimukai, velho Zarrado Defendeu Mas diminuiu o TP dele, velho Nossa oportunidade É a nossa oportunidade Mas também eles tão vindo pro ataque Chute do Tigre Tá longe, tá bem longe Vou usar level 1 também É um chute longo Level 1 Vou usar a mão fantasma também Vamos variar um pouco as técnicas aqui E... Defendemos Fiquei com medo, velho Eu usei level 1 aqui Mas, né Daquele jeito Tipo, ferrou, né Beleza, vamos Reina Ou Uvida, né Dependendo de... De como vocês querem chamar ela, velho Eu vou partir pro ataque pela lateral E a Reina vai invadir a área E... Asteróide destruidor E vamos com o nosso asteróide destruidor na cara do Tachimukai Mão demoníaca E... Defendemos Defendemos Velho Como isso, mano Caramba Tachimukai aqui, mano Segurando a bronca aqui atrás, velho De bicicleta, mano Meu Deus do céu Jogo demais Jogo nada Você não vai passar pela gente Vai Furacão De fogo Velho Level 2 é mais que o suficiente, né, mano Pro... Fire Tornado, né, velho Mão demoníaca Defendemos Boa A partida está empatadíssima Aos 28 do primeiro tempo, velho 1x1, mano Cê é doido Oh, não, 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 não Vem tares, vem tares Tem que mandar lá na frente, velho Boa, boa Vamo tentar novamente o nosso Vendaval Eterno, velho Tá longe, mano Mas vai, 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 vai E agora? Vendaval Eterno Eterno avisado Vendaval Eterno versus Mão demoníaca Hando Defendeu Novamente Faltando menos de 10 segundos Pra acabar a partida, velho Menos de 10 segundos Pra acabar o primeiro tempo, né A partida não, né, velho Eu não consegui ainda chutar com o Roniju, velho Acredita? Ih, deu ruim, velho Queda Celestial Lá vem o Hiroto com o ataque Velho, lá vem o Hiroto com o ataque, mano Vamos confiar na nossa mão das almas, velho E... Defendeu Que jogo disputado, velho Que jogo tenso disputadíssimo, velho E talvez seja o nosso último ataque do primeiro tempo, velho O último lance do primeiro tempo será Ah, eu vou arriscar, velho Chute Samba Strike Samba Strike Samba versus Mão demoníaca Quem vai se dar melhor nessa daí? E... Gol Faltando menos de 5 segundos pra acabar o primeiro tempo A gente vira a partida Passa a frente novamente 2 para Demônios Imperiais do Nicolas José 1 para Império Ômega do Otakus do Anime O Juiz tá sendo bonzinho aqui Não quer acabar o primeiro tempo não, hein, velho Rapaz E acaba o primeiro tempo 2 a 1 Jogo disputado Jogo difícil Bem equilibrado, velho Deixa nos comentários o que vocês estão achando Dessa partida, velho Clica aí no cardzinho Aí no canto superior do vídeo Vocês vão encontrar opções de vídeos, galera E também o link do canal secundário Pra vocês dar uma passagem lá Se inscrever Os vídeos do Inazuma Eu tô postando lá também, galera Vão lá pra dar aquela força Que vocês... Não sabem o quanto vocês ajudam, velho Vamos lá Vamos partir pro ataque com o filho Ai, ai, ai Quase que ele pegava a bola da gente Ah, velho Demorei um pouquinho Fui pro lado errado Vamos, Teres Nossa senhora Teres deu no meio ali Grandão agora, velho É doido Agora vamos tentar o inverso aqui, ó Vamos tentar o inverso aqui Espada de Odin Espada de Odin E Excalibur novamente junto Ah, velho Dessa vez foi Foi um chute paladino, velho Mas mesmo assim é uma combinação muito legal, né O Edgai e o Fidio, velho Lá vem o Toramaru, velho Dá no meio Ele vai querer usar Ai, ele vai querer usar a técnica Tempestade Do Tigre, velho Sabia? Tempestade do Tigre Vou arriscar não, velho Vou arriscar level 2, não Vou usar level 3 Mão das almas Sida Hando E é gol Não segura É a mão das almas Não segura Tempestade do Tigre Dois Para Império Ômega Do Otaku's Anime Dois Para Demônios Imperiais Do Nicolas José 2x2, velho Rapaz, mano Olha os caras, velho Eu vou tentar E eu vou partir pro ataque, velho Vou tentar o Hayekin de novo, velho Vamos tentar o Furacão E agora? Vamos tentar novamente o Furacão E tá sem Tempestade do Tigre Não, aí dele tem a mão demoníaca E defendeu O Tati Mokai defende o Furacão Vamos indo Vamos indo Boa Eita Boa Ai, deu ruim Ai, cê tá de brincadeira, né, velho Cê tá de brincadeira, né, mano Ai, cê tá de brincadeira, né, velho Vamos, Roniju Ah, velho Eu soltei Eu já tinha soltado o botão Deu ruim Hum, deu ruim Deu ruim Alguém, alguém com TP Velho, não vou conseguir Tirar a bola dele sem TP, mano Hum, deu ruim Lenda primordial Velho, esse chute é muito forte, mano O chute é muito forte, velho Muito forte mesmo, mano Mano, creio que eu não vou conseguir defender não, mano Com a mão das almas Lenda primordial versus mão das almas Defendeu, velho Caralho, o Gorotamano no gol tá causando, velho Na boa, mano Meu Deus, defendeu, velho Caramba, velho Velho, não é possível que a mão demoníaca não consiga defender, né, velho O chute do Toramaru, mano Boa, mano O Gorotamano no gol é muito bom, velho Isso é louco Vamos, Fidio Vamos, Fidio Ai, caramba O Batapu pegou a bola Ai, eu peguei a bola de volta Agora eu vou partir pro ataque com tudo Vamos Agora Espada de Odin Odin Sudo Caramba, mano O Gorotamano defendeu a lenda primordial, velho Eu nem acredito, mano Na boa Maozarrando E é gol E não segura Três Para Demônios Imperiais do Nicolás José Dois Para Império Ômega do Otakus Anime Aos doze do segundo tempo, velho Caramba Que tenso, mano Boa, boa Ai, mal, mal Vai, vai, vai Toca, toca Ah, velho Caramba, que tenso aqui, mano Tira, ele tá sem TP Ele tá sem TP Calma, time Calma, calma Boa Vamos endigar Ai, ai, ai Sai de perto do Fubuki Eu sabia que o Fubuki ia usar o Snow Angel, velho Snow Angel Snow Angel Ai Shoot do Tigre Vamos tentar defender aí, Teres Vamos, Teres Vamos, Teres Vamos lá Não deu Teres não conseguiu Então vamos Vamos segurar aí Com nossa mão Demoníaca Rado Boa Boa, Endo Vamos, Endo Vamos, Endo Ah, velho Sai de brinquedo com o My Face, né, velho E eu vou pra cima Golpe Gigaton Ih, Caramba, velho O Koguri vai diminuir a potência do meu chute, mano Vai chegar bem fraco Bom, Demoníaca E defende o Tachimukai Se não defendesse também, né, velho Mano, eu quero fazer um Goku Rococó, velho Boa Ai, Caramba Boa Acabei de falar de seu nome aqui, meu parceiro E é falta Dog Plant, eh Boa, boa, boa Sai de perto do Me toca Sai de perto do tsunami E agora E aí, goleirão Vamos ver se você segura Minha explosão X Mão satânica E o Tachimukai defende o chute do Rococó E já liga o contra-ataque com Toramaru Eita, tá longe o chute dele Carro de controle remoto Tá bem longe o chute Eu vou usar level 2 aqui Mão Demoníaca Boa Agora o Tachimukai Eu vou tentar o Huricane de novo, velho Ah, eu ia, né Tá impedido Ai, Caramba Não, 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 não Eu imagino Aí, consegui pegar a tempo, velho Ele ia soltar o nascimento com o... Com o Hiroto Tenho quase certeza, velho Vou partir pro ataque Velho, estão abrindo aqui Eu vou pro ataque, velho Estão abrindo Eu vou pro ataque Furacão Furacão Maô Zah Hando Defendeu Mano, que jogo difícil, velho 3x2, mano Um jogo muito complicado, velho Vamos, Edgar Excalibur 3x2 Aos 25 do segundo tempo, velho O jogo tá muito passeado Muito disputado E... Eu acho que a mão fantasma Não vai segurar, não Miss Excalibur, hein, velho Será? E é gol E a gente abre uma pequena vantagem 4 para Demônios Imperiais Do Nicolau José 2 para Império Ômega Do Otakus Anime 4x2 aos 25 Do segundo tempo, velho Já estamos no segundo tempo O jogo tá muito disputado, velho Vocês podem ver pelo placar, velho O placar tá muito magro Por quê? Porque o jogo tá muito pegado Muito difícil para os dois times, velho Os dois times são muito bons, mano E eu vou partir pro ataque agora, velho Vamos ver se você segura o meu chute samba Strike samba Maô Zah Hando E é gol E não segura E a gente abre um placar muito bom 5 para Demônios Imperiais Do Nicolau José 2 para Império Ômega Do Otakus Anime E lá vem o... E lá vem o Goenjo Eita Fogo máximo Tá longe Tá longe O chute dele, velho Tá longe Mesmo assim eu vou usar a mão Das almas E é gol E a mão das almas é superada Pelo fogo máximo do Goenjo, velho E diminui o placar Os 27 do segundo tempo 5 para Demônios Imperiais Do Nicolau José Ai, caramba 3 para Império Ômega Do Otakus Anime, velho Boa reina Boa reina Ou uvida, né Depende de como vocês querem chamar ela Oh, deu no meio Vai, vai, vai Vai dar no meio Ah, agora deu ruim Ih, velho O Nascimento Ih, o Império Ômega Vem pro ataque É um time valente Não desiste Não quer entregar os pontos, velho E vem com o Nascimento Tá bem longe o chute, velho Tá bem longe, mano Espero que a mão das almas dê conta, velho Mão das almas versus o Nascimento Defendeu Boa, agora o Otamaru Velho, 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 velho O que tem essa partida, mano Que difícil, velho Ai, deu ruim Vai, Kazimaru O Manu nem precisou, velho Vamos indo, vamos indo Ai, caramba Velho, que maluco chato, mano Toramaru tá causando Chute do tigre Dá level 2, né, velho Tá longe o chute Mão demoníaca Boa Conseguimos defender, velho E falta menos de 30 segundos pra acabar a partida E vamos tentar nosso último ataque aqui, velho Vamos tentar o último ataque com a reina, velho E vamos Vamos tentar invadir a área E aí Asteróide destruidor Asteróide destruidor Break Zarrado E defende E defendeu E acaba a partida, velho E foi um jogo disputadíssimo Um jogo tenso 5x3 A partida muito pegada Muito acirrada Parabéns aos times Parabéns ao time Império Império Omega Do Otakus Anime Foi guerreiro, velho Tentou até o fim Chegar na vitória, né Mas não conseguiu E um parabéns especial Especial para Demônios Imperiais Do Nicolas José Que finalmente conseguiu ganhar E se classificou Para as oitavas de finais Último time a se classificar E a partir do próximo jogo Já começaremos As oitavas de finais Lembrando que as oitavas de finais Vai ser assim O primeiro que se classificou Contra o último, o segundo Contra o penúltimo O terceiro Contra o antepenúltimo E assim por diante, beleza? Se vocês quiserem montar uma tabelinha Deixa aí pra mim Nos comentários, beleza? Então galera Esse foi mais um jogaço Já foi 16 jogos Nessa terceira temporada E vamos entrar para as oitavas de finais E vamos encerrando o vídeo por aqui Vamos para a palavra secreta de hoje A palavra secreta de hoje Vai ser Enzo, galera Enzo E-N-Z-O Enzo E novamente Novamente um feliz aniversário Para o meu filho Enzo Que está completando 5 aninhos Neste sábado Agora é dia 14 Tudo de bom, filho Papai te ama novamente E vamos encerrando por aqui, galera Muito obrigado por tudo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam da partida Deixa aí também, galera Um like Que ajuda bastante Compartilha Pede para os amigos aí Se inscrever no canal, galera Se cada um de vocês Pedir para um amigo Se inscrever no canal Já ajuda bastante, beleza? Então vamos encerrando por aqui Beleza, valeu, falou, é nóis Fui Obrigado 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 Obrigado